Bem, glória a Deus, vamos orar Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Nós te louvamos, exaltamos o teu nome Pai E te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite Pai Santo Juntos, para exaltar o seu nome, para glorificar o Senhor E para receber Pai querido, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré Senhor Que o Senhor possa vir aqui com teu Espírito e falar ao nosso coração Senhor Fala ao coração de cada um de nós aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança Em nome de Jesus Pai, desde o mais novinho até o de maior idade Que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa fazer algo novo na vida dessas pessoas Desses irmãos, de cada um de nós aqui Em nome de Jesus, que neste período que nós estivemos aqui Que a alegria do Senhor possa ser derramada no coração de cada um, meu Pai Que a alegria do Senhor possa preencher, transbordar, meu Pai querido, na vida de cada pessoa aqui Em nome de Jesus E que ao tempo em que nós estivermos aqui reunidos, Pai querido O teu Espírito possa, Senhor Deus, se manifestar, trazendo cura, libertação Trazendo, Senhor Deus, renovação Trazendo ânimo Trazendo, Senhor, paz Em nome de Jesus, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Que haja da tua presença neste lugar Que haja, Senhor Deus, o teu mover neste lugar Que haja, Senhor Deus, da alegria do Senhor neste lugar A alegria do Senhor é a nossa força Por isso nós clamamos, nos fortaleça nesta noite Em nome de Jesus com a tua força, Pai Santo Para que nós possamos sair daqui Completamente transformados Diferente do que entramos aqui nesta noite Para a glória do teu nome, Senhor Amém Amém Glória a Deus Amém Você pode ficar de pé um pouquinho, querido? Nós vamos começar cantando um cântico Que diz que Eu sou grato por tudo o que tenho Eu sou grato por tudo o que tenho E Talvez nós possamos cantar até duas vezes este cântico Porque na primeira vez eu gostaria muito Que você Desse um abraço bem gostoso em alguém Tá? Pode se movimentar Pode sair do seu lugar E abraçasse bem gostoso alguém E dissesse assim Que bom que você está aqui nesta noite Tá bom? Em nome de Jesus Vamos lá Olha o som Glória a Deus O tesouro Maior Desse mundo E foi dado Como herança Eterna Maior prova De um amor Tão profundo Tenho vida Tenho vida Alegria Alegria Em todo o tempo Tenho amigos Família Muitos irmãos Pois Jesus Pois Jesus Pois Jesus Meu amigo Meu amigo Verdadeiro 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 Me fez tudo Ao me dar Ao me dar A salvação Louvareiro Louvare glass Louvarei 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 Al Senhor Em todo o tempo Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Iê, Iê, Iê-oa, Iê, Iê-oa, Glória a Ti, Senhor Jesus! Iê, Iê, Iê-oa, Iê, Iê-oa, Glória a Ti, Senhor Jesus! Desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Iê, Iê, Iê-oa, Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Iê, 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 Iê-oa, Glória a Ti, Senhor Jesus! Iê, 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 Iê-oa, Glória a Ti, Senhor Jesus! Iê, 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 Iê-oa, Glória a Ti, Senhor Jesus! Iê, 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 Iê-oa, Glória a Ti, Senhor Jesus! Jesus Cristo será sempre nossa canção. Oh, Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é bom? Amém! Pergunta pra pessoa que tá do seu lado aí, o Senhor é bom? O Senhor é bom? O Senhor é bom? Glória a Deus que Ele é bom, o tempo todo Ele é bom! Amém! Glória a Deus, vamos declarar isso! Eu sou de Cristo, sou de Jesus! Agora é essa mesmo! Vai lá, eu sou feliz! Eu sou de Cristo, se você sabe sambar, pode sambar pra Cristo, viu? Vai lá! Vamos! Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus Um sapatinho agora, olha lá Sou feliz, pois tenho visto Tenho Cristo no meu coração Quanto cem aqui? Tô contente, é por isso Que feliz, meu Deus, meu sapiens Vamos lá Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus Ele me livra do perigo É o meu abrigo em tanta aprovação Amor, sua terra está ferida Mas sei que a vitória está nas minhas mãos Ah, oh, oh, eu sou de Cristo, sou de Jesus Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus É por isso que eu não queria por essa tua impressão Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus Ah, oh, 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 eu sou de Cristo, sou de Jesus Eu sou de Cristo Sou de Jesus Eu sou de Jesus Sou de Jesus Eu sou de Cristo Eu sou de Jesus Sou de Jesus Eu sou de Cristo E que está cheia a razão para viver E que está cheia a razão para viver E que está cheia a razão para viver Ele está chegando a razão para você Ele está chegando a razão para você Aleluia! Somos de Cristo! Aleluia! Amém! Glória a Deus Cristo! A misericórdia A misericórdia é sempre Todos Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A misericórdia é sempre A misericórdia é sempre Todos os povos se exaltarão De geração em geração Aleluia! 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 O tempo todo, o tempo todo Deus vai ao O tempo todo O tempo todo O tempo todo Aleluia Aleluia, Deus é bom Amém, queridos? Amém Glória a Deus, Deus é bom E esse Deus é o nosso general Amém Quantos são do exército de Cristo aqui? Deixa eu ver Quantos são do exército de Cristo aqui? Deixa eu ver Oh glória Vamos marchar então, em nome de Jesus Vou declarar que ele é o nosso general É o nosso general Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O que? Vamos cantar Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é o nosso general é Cristo Mismo Messias Marchamos em sua mão A chave da vitória E nos leva a possuir A terra prometida Mismo Messias Marchamos em sua mão A chave da vitória E nos leva a possuir A terra prometida O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Achando-se em sua mão Que nos leva a possuir A tentar O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Aleluia Oh, louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amém Você que está aqui nesta noite Tem motivos para agradecer a Deus Tem motivos para agradecer a Deus Tem motivos para dar graças a Ele Dizer que Ele é maravilhoso Que Ele é grande Você quer fazer isso agora? É? Então diga a Ele Feche seus olhos por um tempinho E fale a Ele que você é grato Grato pela Tua vida Pela Tua casa Tua família Irmãos Pelos livramentos Talvez até pelos problemas e dificuldades Que Ele nos ajuda a passar Nos fortalece Nos capacita Louvado seja o Teu nome, Jesus Obrigado, Pai Santo Obrigado, Jesus Nós somos gratos Nós somos gratos ao Senhor Nós te louvamos Exaltamos o Teu nome Porque o Senhor é maravilhoso Porque o Senhor se faz presente Nas nossas vidas Todos os dias O Senhor está cuidando de nós De coisas que nós não sabemos Não sabemos Não vemos Mas o Senhor Vamos Agradecer ao Senhor, Pai Obrigado, Senhor Jesus Obrigado Que o Senhor não desista de fazer Nas nossas vidas Que o Senhor não desista de nos ajudar E de nos chamar para perto do Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Porque sabemos que o Senhor tem grandes coisas Para fazer na minha vida Na vida do meu irmão Na vida da minha irmã O Senhor tem grandes coisas para fazer em nós E através das nossas vidas E através das nossas vidas, Senhor Não desista de nós, Senhor Não desista Apesar de nós Até aqui O Senhor tem nos ajudado Aleluia Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de glória ao Senhor Aleluia Aleluia E honra Declare isso a Ele Querido, nessa noite Declare a Ele Digno de toda glória ao Senhor Meu nome exalta Por que grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Digno de glória ao Senhor Digno de toda 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 glória ao Senhor Música Música Toda adoração é direito de Deus E todo louvor é um dever nosso ao Senhor Você conhece outro Deus maravilhoso Que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário Por mim e por você Você conhece algum outro Deus Que ama tanto você Ama tanto você Que deu o filho dele Para morrer numa cruz Pregado, depois de ser chicoteado Depois de ser cuspido Depois de ser humilhado Você conhece outro Deus Maravilhoso assim? Não É por isso que nós devemos declarar Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti O que grande és tu Cante igreja, cante a senhora Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Bem forte agora Não há outro igual a ti Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Ele é digno, amém? Amém, querido Sente-se um pouquinho, por favor É você